Música A gata aqui na esquerda, mudou a frente, mudou tudo né? Vacilou o Grêmio, garré de longe, golaço! Gol! Gol! Gol do Novo Hamburgo! E aí ó, uma taquarada lá na gaveta do goleiro Felipe! Tanto José Guilherme pedalou e bateu a área, passou como quis, tocou atrás com o garra! Gol! É, se o Novo Hamburgo pode ser o gol do Niz contra o cruzamento, o goleiro do rebote, garré, bateu! Gol! E aí também na velocidade, o garoto da equipe do Novo Hamburgo, garré dentro do área, bateu pro gol! Só no primeiro tempo, você acompanha no replay, de novo dentro do área e ele não perde! Nãozinho não, tem muito jogo pela frente! Vini cruzamento pra boca do gol, Di Maria dominou, tocou pra trás, garré, driblou o goleiro, acabou o jejum! Vini cruzamento, ele, Di Maria tocou pra trás, ele driblou o goleiro com categoria, botou pro fundo da rede, três vezes garré, foi o nome da fé! Vini cruzamento, ele driblou o goleiro com categoria, bateu bem na marca penal, o desvio de cabeça, a bola vai entrando! Gol! De pé na direita, agora tá o garré na bola! Estamos no número 10! Fechado, toque de cabeça! Gol! Gool! PH! Vai pegar a marcação do PH! O garré, bola tá dentro da área, o reiço de cabeça! Gol! Esponteiro pra equipe do Novo Hamburgo! Garré autorizado, perna à direita, levantamento fechado, Raul sai do gol, tem o toque! Gool! Vai pra cobrança, Rafael Furlan número 11, bateu curtinho pro Barbieri, agora pro Garré na meia direita, na Quinarari, O cruzamento fechado, a bola deu no poste, voltou a defender o goleiro, Jackson. Primeiramente, o cruzamento fechado do Garré, a bola explodiu. Vem descendo a equipe do Novo Hamburgo, Garré, lado esquerdo, Dirceu, ele pintou, bateu, André Lucas! Bola para o Garré, ele pintou, Dirceu, de pé na direita, bateu. Tudo igual em Eldorado do Sul, as emoções da Copa Rei Pelé na FGFTV pra você, Garré, tocou pro Furlan, dentro do ar, matou no peito. Vem descendo a equipe do Novo Hamburgo Vem descendo a equipe do Novo Hamburgo O traína praia Laibré A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL